Eu quero que tu me diga como é que abre esse cadeado aqui Esse aí? Esse aqui Só abre no banheiro Não, eu vou lhe mostrar como é que abre Esse cadeado aqui, olha aí Olha, janeiro, fevereiro Mas Pois, só abre no banheiro Só abre no banheiro Esse cadeado aí Abriu Espera, sai daqui demais Dizendo aqui Do cadeado, sabe no banheiro Sabe no banheiro Eita, isso Tá vendo como abriu? Abriu Eita vai, tchau Eita vai. Eita vai. Eita vai. Obrigado.